Olha ó, filmando esses ônibus aí da Goianese aí, olha o Paradiso GV aí ó, 11h50. Outro Goianese aí ó, essa máquina aí, eu não sei se é um GV também ó, é 11h50 GV. Eu vi ali o Salteto do Norte ali que eu filmei, agora pouco ele vai, a linha é Goiânia-Sinópolis aí, Mato Grosso. Essa aí é a linha não identificada aí. Falou galera, até o próximo vídeo.